Era uma vez, eram duas, eram três. E a história já vai começar. Dizem que numa casa abandonada moravam muitos ratos. Gente, esses ratos, eles faziam uma festa. Eles iam pro meio da rua, procuravam resto de comida, que vocês sabem que rato gosta de comer resto de comida, né? Então os ratos iam, pegavam resto de comida, voltavam, comiam lá na casa. Era uma festança só. Era uma alegria. Até que um dia, essa alegria acabou. Porque apareceu na casa um gato de nome Xaninho. Sim. Xaninho era um gato que não suportava ver um rato. Xaninho via um rato, ele queria ir logo com o meu rato. E aí foi um problema pros ratos daquela casa, né gente? Eles, a partir daquele dia, quando o Xaninho chegou na casa, eles viviam lá, presos, no buraquinho, na casa deles. Que os ratos não faziam buraco, né gente? Na casa. Pois eles tinham buraco lá, onde eles dormiam. E ficaram todos lá, presos, com medo de Xaninho. Porque Xaninho ficava de um lado e pro outro. E os ratos, preocupados, o que que iam fazer pra tirar Xaninho dali? Ou pelo menos, saber quando o Xaninho aparecia. Porque de repente, Xaninho pulava e pegava um e... Comia? Era. Um dia, o rato mais velho, o rato ancião, resolveu fazer uma reunião, uma assembleia. Para que eles pudessem resolver o problema do Xaninho. Então, num dia, que Xaninho foi dar umas voltas ao ar, porque gato gosta de sair por aí também. Xaninho foi e os ratos fizeram uma reunião, uma assembleia. O que que nós vamos fazer? Como é que nós vamos viver agora com esse gato aqui direto? Esse gato atrapalhando a vida da gente? A gente não pode sair que vem um, que vem um gato e esse gato pode comer um da gente, um de nós? A nossa família tá se acabando? A gente tem que encontrar uma solução. E os ânimos, gente, estavam alterados. Os ratos muito preocupados, principalmente os ratos mais velhos, sem saber o que fazer. Até que um ratinho pequeno levantou a mão e disse, eu tenho uma ideia. Uma ideia. E ele disse, eu digo, meu filho. O que que vocês acham da gente colocar um sino, um esguizo, aqui no pescoço do Xaninho? Porque aí, quando ele chegar, a gente vai saber e a gente vai ter tempo de fugir. É! Muito bem! Maravilha! Olha aí, gente, uma criança. Um rato criança, vocês entenderam, né? Um ratinho criança. Uma criança inteligente. Esse futuro é o futuro do nosso país de rato. De rato. Vocês estão entendendo, né, crianças? É o futuro. É isso mesmo. Que ideia maravilhosa. E todos estavam felizes, comemorando aquela ideia maravilhosa. Até que o ancião se levantou e disse, é, a ideia até que é boa. Mas, quem de vocês vai colocar o guizo no pescoço do Xaninho? Ixi, nessa hora, os ratos desconversaram. Um disse, não, eu estou com problema de vista. O outro disse, não, eu tenho que sair mais cedo para trabalhar. O outro, não, eu esqueci que eu tenho um compromisso. Enfim, todos desistiram, porque estavam com medo, né? De botar o guizo no pescoço do gato. Então, o ancião olhou para todos eles e falou assim, É, ter boas ideias é fácil. Mas, executá-las, hum, bem. Isso aí, crianças, é outra história. Há muito tempo atrás, tinha um homem, um velhinho, que morava como seu neto. E eles tinham um jumentinho de estimação. Era o seu bem mais precioso. Mas, sabe como é, né? Vida difícil, contas para pagar. Os dois tiveram mesmo, foi que vender o seu jumentinho. Então, o avô falou para o neto. Meu filho, vamos lá na feira da cidade, vamos vender nosso jumento. É o jeito, vamos ter que passar ele para frente, para a gente pagar as contas. E lá vão os três caminhando. Quando já tinham andado mais ou menos um quilômetro, ia passando um homem e disse, Eita, que povo ruim, hein? Ô, povo ruim. O velhinho arquejando, andando nesse sol quente, podendo ir em cima do jumento. Aí o velhinho olhou e disse, é mesmo, né, meu filho? Eu acho que eu vou no jumentinho para eu descansar um pouco. Subiu em cima do jumento e os dois continuaram a caminhar. Andaram, andaram, andaram. Quando o velhinho mais lá na frente, passando perto do riacho, tinham as mulheres lavando roupa. E as mulheres olharam e disseram, afi, maria, não. Tem muita gente que é ruim mesmo, né? Tem muito pai, tem muita avô que é ruim. Olha ali, o velhinho sem vergonha, andando no burro, em cima do burro, do jumento, e deixando a pobre da criança. A pele é só o quente, povo ruim, né? Devo livre a mulher, tudo se benzendo, reclamando do homem. E aí o velhinho falou, vixe, meu filho, você tá cansado? Ai, meu Deus, é mesmo, né? Não, vamos trocar? E aí o velhinho pegou, botou o netinho em cima do jumento e foi andando, né? E foram lá. E caminharam mais um pouco. Mas, lá na frente, encontram, foram passando em frente uma vendinha, uma budega. E aí eles vão falar, olha ali. Afi, maria, esse povo de hoje em dia é muito ruim, né? O povo do velho sozinho e o menino príncipe, que é ser príncipe encantado, andando em cima. Olha, em cima do jumento. Aí o velho sozinho, vixe, meu filho, o povo tá reclamando. Eu tava sentada, agora eu tô... Vamos fazer o seguinte, vamos nós dois em cima do jumento, que aí ninguém vai reclamar, né? O velho subiu também em cima do jumento. Ficou o menino e o avô andando em cima do jumento. E continuar. E andar mais um pouquinho. Lá mais na frente, ia passando também um casal. E quando eles olharam, disseram, afi, que povo ruim, não pensa nos animais, ave maria. Esse daí, se quiser vender esse bicho aí, vai achar que lá não vai valer nada. Os dois em cima, podendo levar o bichinho de um jeito menos explorado, né? Tá explorando demais o animal e tudo, velho. Ela tava ficando com raiva. E disse, meu filho, vamos descer e vamos botar o jumento em cima de mim. E aí o avô pegou o jumento, botou aqui nas costas e levou o jumento. E foi andando o velho com o jumento no lombo e o meninozinho. E andaram, andaram, andaram. Quando chegou lá na frente, um outro velho parou e disse, Eita, bicho, um doido esse velho. Vale, meu Deus, esse mundo tá perdido. Quem é mais bom, hein? É quem tá levando ou é quem tá em cima? Ai, que o homem já tava ficando com raiva, gente. E ele botou o burro no chão, o jumento burro. Sei lá o que era aquele, já não sei mais nem qual era o nome do bicho. Eu sei que ele já tava tão indignado. Ele disse, eu, peraí. Meu filho, meu netinho. Olha, eu tentei agradar todo mundo. E uma hora eu reclamo, outra hora eu reclamo. Vou fazer o seguinte. Vou fazer as coisas do meu jeito agora. Eu não vou mais querer agradar ninguém. Quem achar bom, bem. Quem não achar, azar. Tinha um homem que ele era dono de uma fazenda. Era rico, rico, mas muito, muito, muito rico. E ele tinha um compadre, mas o seu compadre era pobre, 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 mas muito pobre. Um dia, o compadre, pobre, foi pedir o compadre rico um pedacinho de terra pra plantar, né, meu povo. Porque ele passava necessidade, a vida tava difícil, e ele queria um pedacinho de chão pra plantar. Foi lá, falou com o compadre. Mas o compadre, que era rico, rico, muito rico, era varento. Ele só pensava em dinheiro. E ele ficou com medo do seu compadre pobre, que era pobre, pobre, muito pobre. E ricasse, ficasse mais rico do que ele. Então, ele matou e pensou em dar para o compadre pobre um terreno, mas um terreno que não era muito bom. A terra não era boa, sabe aquela terra seca, aquela terra que não brota nada? Mas ele pensou, vou dar para ele, e aí ele vai plantar, não vai dar nada, ele não vai enricar. Pois assim ele fez. Deu para o seu compadre pobre, essa terra que era muito infértil. Ele foi lá, arou a terra, começou a preparar. Enquanto ele estava, capinando, limpando, tirando tudo, ele deu de cara com uma bolsa, como se tivesse enterrada. Uma bolsa, e na bolsa estava cheia de moeda de ouro. Ai, porque o compadre pobre na hora ficou todo arrepiadinho. Urra, é dinheiro demais. Mas ele era honesto. Então ele pensou, não vou nem mexer, vou não. Eu tenho muita fé em Deus, que as coisas para mim vão acontecer na hora certa. E aí, sabe o que ele fez? Foi lá no compadre rico e disse, meu compadre, eu achei ali no terreno uma bolsa cheinha de dinheiro. Mas é muito dinheiro, compadre, vai lá. Eu não tive coragem nem de pegar, porque o terreno é assim. O compadre rico ficou logo entusiasmado. Ele disse, não precisa você ir comigo não, vai para casa. Você está de folga. Eu vou lá, pego meu dinheiro. Chegando lá, ele encontrou a bolsa. Só que dentro da bolsa, tinha um monte de abelha. Uma abelha. Ele ficou, ah, que aquele meu compadre está querendo pregar uma peça comigo. É, uma peça em mim. Pois eu é que vou pregar essa peça nele. E ele, gente, pegou a bolsa, foi até a casa do compadre pobre e disse, eu vou jogar essas abelhas tudinhas e ele vai morrer todo ferroado. Quem mandou ele querer pregar a peça comigo? E aí ele bateu na porta do seu compadre pobre. Ele abriu e disse, compadre, faz o seguinte, feche aí todas as suas portas. Deixe só um pedacinho da janela aberta. Que essa bolsa que você achou, cheia de moeda, eu vou dar para você, porque foi nas terras que eu cedi, então por direito é sua. E o compadre pobre, sem entender nada demais, obedeceu o seu compadre, que além de compadre, era patrão. Fechou todas as portas, deixou só um pedacinho da janela aberta. E ele, o compadre rico, com a bolsa que para ele era cheia de abelha, jogou dentro da casa do compadre pobre. Quando ele jogou, foi aí que aconteceu o milagre, por causa que o compadre pobre acreditava muito em Deus. Então, quando ele jogou as abelhas, pensando que seu amigo ia morrer todo ferroado, as abelhas, quando caíram no chão, se transformaram em muitas moedas de ouro. E o compadre pobre ficou todo contente. E o compadre rico ficou todo triste, mas já tinha dado para ele mesmo, então não tinha mais o que fazer. O compadre pobre ficou rico e a partir daquele dia não precisou mais de ajuda de ninguém. Dizem que há muito tempo, na terra de um povo indígena, só existia o dia. Sim, os índios que lá habitavam já estavam cansados, porque era dia, dia, dia e dia. Não existia a noite para eles poderem descansar. Então, o clima lá, gente, estava ficando pesado. Todo mundo cansado, fadigado, porque só ficava trabalhando e não tinha como descansar. Existia um índio guerreiro que era muito amado por todos. Ele era casado com a moça mais bonita de lá. Uma índia linda, com os cabelos pretos, os olhos negros como a noite. Noite que eles não tinham. Noite que eles ansiavam por chegar, mas não chegavam. Essa índia tinha um segredo. Ela guardava um segredo que nem mesmo o seu marido sabia. Mas com o tempo passando, gente, e todos os seus amigos, os seus irmãos, tão cansados como estavam, a índia resolveu falar para o seu marido o grande segredo que ela escondia. Ela disse para ele que sabia onde estava a noite. Ele ficou uriçado com a possibilidade de poder dormir, de poder descansar. Então, ela falou para ele bem direitinho como ele poderia fazer para encontrar a noite. Ela disse que a noite estava sendo guardada pela sua mãe. E a sua mãe era uma grande cobra que ficava dentro de um rio. E ela guardava a noite como se fosse dentro de uma cabaça, dentro de um coco, alguma coisa desse tipo. Então, aquele jovem guerreiro pediu também para os seus amigos irem até lá pegar esse coco onde estava guardado a noite dentro. Eles foram, caminharam por vários e vários períodos até que chegaram lá. A cobra, que era muito grande, até que nesse dia estava de bom humor, não atacou os rapazes quando eles explicaram que estavam indo a pedido de sua filha. Então, a cobra entregou aquela espécie de coco onde estava guardado a noite dentro. Mas ela disse para os rapazes, não podem abrir antes de entregar a minha filha. E agora, somente ela pode fazer esse ritual para abrir o coco e tirar a noite. Então, sai? E foi. Só, gente, que no meio do caminho, um dos rapazes era muito curioso. E ele, então, abriu o coco. E quando ele abriu... Foi saindo de dentro do coco a escuridão. Junto com ela, todos os bichos que ficam durante a noite. Todos os sons que a gente escuta durante a noite. E, ó, de repente, aquele céu que estava clarinho, clarinho, foi ficando todo escuro. E a moça percebeu que a noite chegou antes dos rapazes. Ela ficou muito preocupada com aquilo e muito irritada também. Quando eles chegaram, pedindo desculpa, dizendo que tinha sido a curiosidade, Ela falou para eles que eles iriam virar, a partir daquele dia, três macacos. E eles viraram três macacos por conta da sua curiosidade. E a partir daquele dia, ficou dividido entre dia e noite. Dizem que o macaco, certa manhã, acordou com vontade de ficar sabido. Sim, sim, queria pedir sabedoria ao criador. Então, ele se ajeitou todinho. Foi até o céu e chegou lá e disse para o criador. Ô, criador, eu queria que você me desse bastante sabedoria. Porque eu quero ser um bicho bem esperto. O criador olhou bem para a cara do macaco. E disse a ele que até poderia pensar em dar-lhe um pouco mais de sabedoria Se ele conseguisse levar até ele uma xícara de leite de onça E três ovos de jacaré. Gente, é uma missão difícil, né? Mas o macaco aceitou. E ele disse, pode deixar comigo, criador, que eu vou lá. Não é que o macaco desceu. E ficou maquinando, pensando o que fazer para tirar o leite de onça, meu povo. Pois ele maquinou e encontrou uma solução. Sim, ele começou a pegar um monte de cipó. E ajeitava o cipó no galho. E ficava amarrando o cipó nele mesmo. Até que a onça chegou e falou. Ei, macaco, o que está fazendo aí? Está se amarrando por um pê. Está ficando doida, é? Não, dona onça. A senhora não está sabendo, não? Vai vir uma ventania muito forte. Uma ventania tão forte que quem não tiver amarrado, eu acho que não escapa, não. A onça ficou morrendo de medo, mortinha de medo. Então, ela pegou e disse, ô, seu macaco. O senhor que já está aí todo sabidão, está todo entendendo da arte de se amarrar. Sou bem que podia me amarrar, né? Aí, depois, o senhor se amarra. Ah, não, dona onça, eu estou apressada, eu quero me amarrar logo. Porque já, já vai começar a ventania. Não, por favor, me amarre, eu não sei me amarrar, não. Eu sou uma onça meio assim, desengonçada, não sei. Tá bom. Bora, se a gente logo. Gente, vocês acreditam que o macaco pegou a onça, botou assim, de barriga para cima, amarrou as patas dela bem amarradas, bem amarradas, colocou ela assim, bem em cima de um galho de uma árvore bem forte mesmo, um galho bem forte, bem grosso. Amarrou a onça bem amarradinha. Quando ela estava bem amarrada, ele, dá licença, dona onça, pegou lá na onça, ó, tirou lá das tetas da onça e tirou um copo, uma xícara de leite. E ainda mamou na onça até se fartar. Saiu, foi morrendo de rir, e a onça ficou lá danada, de raiva, toda amarrada no galho da árvore. Aí ele pensou, agora eu tenho que pegar os três ovos de jacaré. Hum, é uma tarefa bem difícil. E ele ficou pensando, 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 foi se aproximando perto do jacaré e disse, Seu jacaré, bom dia! Tudo bom em tudo? Tô com papo hoje, não. Quero conversar com ninguém hoje, não. Mas deixa eu lhe falar um negócio. Seu jacaré não conversa, não? Mas deixa eu lhe dizer bem ligeirinho. Lá, no outro lado da lagoa, tá tendo uma festa, cheio de cabrito. Os jacaré tão pegando, é de cinco cabritos pra comer de uma vez. Ele, o quê? É mesmo? Saiu, nadando pra trás dos cabritos. Sendo que deixou lá os ovos da esposa dele, né? Porque o jacaré, acho que ele não come novo, não. Deve ser a esposa dele, né, gente? A jacaroa. Se ele é jacaroa ou a jacaréia, vocês vão me responder depois. Mas, olha, ele, então, pegou os três ovos lá e levou pro criador. E nisso, gente, o criador sobe e servou nas artemunhas do macaco, né? Pois, quando o macaco chegou lá, ele falou, tá aqui, tá aqui, criador. Eu já cheguei e tá aqui o leite e tá aqui os ovos. O criador olhou bem pro macaco e falou assim, Macaco, eu não posso lhe dar sabedoria, porque você já tá sabida, é demais! Era uma vez, eram duas, eram três. E a história já vai começar. Há muito tempo atrás, lá na China, existia um menino chamado Xing Ling 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 Ling. É, Xing Ling. A história é minha, eu vou botar o nome que eu quiser. O nome dele vai ser Xing Ling 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 Ling. O Xing Ling 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 Ling. Não pode esquecer o Ling Ling do final, viu, gente? Ele morava com o seu avô. E o seu avô era jardineiro. Jardineiro do grande imperador da China. Ah! O seu avô era muito orgulhoso da função que ele exercia. E o imperador da China, gente? Ele era um imperador muito bondoso e justo. Mas tinha uma coisa que deixava o imperador triste. É porque ele não tinha filhos. Ele não tinha nenhum herdeiro que pudesse ser o seu sucessor. Mas um dia, conversando com seus conselheiros, ele resolveu escolher uma criança de todo o seu reino para prepará-lo para a sua sucessão. Foi aí que o avô de Xing Ling 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 preparou seu neto para esse grande dia. Porque todas as crianças do reino, as ricas, as pobres, poderiam se inscrever e se candidatar para ser o sucessor. Então, chegando o dia, o imperador se reuniu com todas as crianças. Ele olhou aquela multidão de crianças e disse Crianças, eu tenho uma tarefa para vocês. Vou dar a cada uma de vocês essa semente. com um ano, você volte aqui e me diga o resultado do seu trabalho. Ai, gente, todas as crianças foram com o seu jarrinho com a semente dentro. Todas as crianças felizes, todas as crianças esperançosas de fazer aquela semente germinar e se transformar em uma planta, em uma flor bem bonita, né? E o Xing Ling 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 também. E olha que ele estava muito, muito feliz porque o seu avô era jardineiro. Então, o seu avô tinha ensinado a ele toda a arte da jardinagem. Então, o Xing Ling 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 pegou, chegou em casa, adubou, colocou água, colocou o jarrinho no sol e ficou esperando germinar. não aconteceu nada. No outro dia, ele ficou lá adubando, ficou colocando água, colocou no sol e não aconteceu nada. Estava muito recente ainda, né, gente? É porque ele estava ansioso para germinar, mas aí passaram-se um mês e não acontecia nada. Ele olhava para o jarrinho não germinava. Então, ele colocou mais adubo, ele colocou mais água, ele colocou no sol. Ele começou até a conversar com a plantinha. Ai, minha plantinha, minha semente, está na hora de você germinar porque eu quero levar uma flor bem bonita para o imperador. Nada. Não germinava. O Xing Ling 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 Ling. já estava ficando muito chateado, gente. Estava preocupado. Ele tinha colocado ali tudo o que ele tinha aprendido com o seu avô. Foi conversar com o seu avô e disse, vovô, o que está acontecendo? A minha planta não está germinando, já se passaram oito meses e não acontece nada. Daqui a pouco a gente tem que voltar para o imperador. Então, seu avô falou, você já fez tudo que eu lhe ensinei? Já. Então, pronto. Faça o seu melhor. Tá bom. E ele continuou regando, colocando no sol, adubando, conversando e não acontecia nada. Gente, chegou o grande dia. O dia de todas as crianças se reunirem diante do imperador e levar o resultado do seu trabalho. E o Xing Ling 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 também foi. Só que ele estava muito envergonhado porque o jarro dele não tinha nada. E todas as crianças ao redor com plantas muito bonitas e coloridas e ele sem nada. Até que o imperador chegou e ficou passando de uma por uma olhando cada criança e o resultado do seu trabalho. Pois não é que ele passava numa criança e via e humm, bonita essa sua planta. Chegava na outra que linda a cor dessa flor, não é? Até que ele chegou no Xing Ling 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 e perguntou E você, rapaz? Você levou o jarro com a semente e não tem nada? É. Você, imperador, eu fiz o melhor que eu pude. Eu adubei. Eu reguei. Eu coloquei para pegar sol. Eu até conversei com a minha semente, mas ela não germinou. É isso que eu posso trazer para você. O imperador abriu um sorriso de orelha a orelha. Pegou Xing Ling 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 Ling. Ling Ling, pelo amor, levou até o alto do seu palácio e anunciou para todo mundo. Eis aqui o novo imperador da China. O que? Ele não tem nada. Olha aqui, meu filho, com essa flor bonita. A outra mãe dizia, nesse que? Meu filho, com a flor bonita. Esse menino que não trouxe nada. O rei diz, pronto, já terminaram? Vou dizer uma coisa para vocês. Há um ano atrás, eu dei para todas as crianças uma semente e todas as sementes estavam queimadas. Não havia possibilidade de brotar nada. Esse aqui foi o único que plantou a semente da verdade. dizem que Xing Ling 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 reinou por muitos e muitos anos. Vitória, Vitória, acabou a sua história. Quando a barajou se aproximou a sua história. Dizem a sua história. E a sua história. Entrando a sua história. Tchau! Tchau.